A dificuldade aqui é imensa, é complicado porque, assim, aqui no caso chega, eu acho, um dia com água, quatro, cinco, sem água e quando a água vem, às vezes não sobe para as torneiras aqui, então às vezes passa um mês sem água, as contas chegam, a gente paga, mas não tem água, água não vem. Às vezes a gente fica sem cozinhar, sem fazer comida, por conta de lavar roupa também é complicado, não tem nesse momento de lavar, tonel, uma vasilha, uma coisa ou outra para poder encher, porque não tem, a gente paga um rapaz, chama alguém, eles dão apoio a gente, dão trocado para poder encher nos torneis. E a caixa d'água, porque não tem, depois já fomos lá e não adianta, entendeu? E até de praxe mesmo, eles tudo dizem, não, a gente vai lá, vai resolver, mas não resolve. Só faz falar que vai resolver, não resolve. Não é só aqui, como em outros bairros também, entendeu? Não é só aqui, então a gente queria muito que a comparsa que fizesse alguma coisa, desse uma solução, não paliativo, mas desse uma solução, para a gente poder ter água na torneira e não estar passando por isso, entendeu?